A Vaca Mimosa Vaca Mimosa, que bela, que linda! Tem quatro pernas, pernas de vaca. Vaca Mimosa, que bela, que linda! Tem pelo malhado, parece estampado. Vaca Mimosa, que bela, que linda! Tem olhos de vaca redondo que brilham. Seus olhos de vaca parecem estrelas. E a vaca sorrindo tem rua na boca. Os dentes da vaca sorrindo, sorrindo, parecem a lua. A Vaca Mimosa passeia um passeio. Parece que volta por onde ela veio. Caminho da roça com muito capim. Que linda Mimosa, num canto assim. Mimosa Formosa balança ao andar. Bumbum de Mimosa pra lá e pra cá. Enquanto balança, plim, plim, belelém. Tocando o sino, que é seu colar. Mimosa faceira, dá gosto de olhar. Vaca Mimosa batendo suas patas, seus cascos de vaca. Por sobre o caminho, balança o rabinho. Num lado do caminho, existe o mato. E dentro do mato, o velho sapato. Sapato é a casa da Musca Zenilda. A Musca Zenilda, olhando pra fora, repara na vaca, que já vai embora. Então Zenilda suspira e fala. Que vaca tão linda! E como badala! Ai de mim, quem sabe! Se eu ficar bem junto dela, também fico bonita assim. Mimosa caminha e a Mosca acompanha. O rabo da vaca bate na Mosca. A Mosca Zumbindo chateia a Mimosa. A Mosca pousa no joelho da vaca, fazendo cosquinha. E a vaca danada bate na Mosca com o rabo de vaca. A Mosca Zenilda, chatilda, pousa na barriga, pousa na perna, nas costas. Depois vai pra teta da vaca Mimosa. Mimosa nervosa sacode e balança, batendo com o rabo, mexendo com a pança. E Zenilda, chatilda. Zum, zum na orelha. Depois vai zumbindo bem perto dos olhos da vaca Mimosa. Mimosa nervosa mexe com o rabo, sacode a pança, revira os olhos. Pisca e repisca. Fica vesga por causa da Mosca chatilda, que pousa bem na ponta do nariz. Mimosa irritada, gira redondo, querendo, com a ponta do rabo, espantar Zenilda, a Mosca chatilda. E roda e roda, até ficar tonta, caindo no chão. Mimosa cai, esmaga três flores. O estombo de vaca é de pombo pesado, deixando de baixo e de baixo amassado. Aí Mimosa faz um nhoque, com a boca, e em golezinha humilda. A Mosca chatilda. E vai, e levanta, e sacode a pança. Balança as ancas, e o sim, clim, clim. Enquanto Zenilda, é mosca, comida, igual a capim. Mas, eis que um vento, talvez ventania. Talvez, muitos gases, talvez furacão. Estoura. Pum, pum. E dentro do vento, que sai de mimosa, batendo as asas, voando faceira. A Mosca Zenilda, revoa a chatilda. E dentro do vento, que sai de mimosa, batendo as asas. Música Mas eis que um leve.